Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, o meu nome é Marcos Ripper e essa semana nós vamos falar sobre um desafio que me deram essa semana, um trabalho, uma dúvida, uma ajuda, na verdade, para encontrar o menor valor, a menor diferença entre duas listas. A diferença é desse tipo que ele se cria aqui. Por exemplo, nós tínhamos um nome, José Sarney, por exemplo, que se repetia, e na uletra lista ele estava assim também se repetindo. Então ele gostaria que fosse achado aqui, por exemplo, quando for José Sarney, qual é a menor diferença do 5 com esse 5 aqui? Então ele vai trazer o 5, vai trazer o 0, no caso aqui. Então vai trazer a menor diferença entre os dois valores. Quando ele for aqui o 8, ele também vai achar o 8 aqui e vai trazer o 0. Agora quando for 30, ele tem que achar a menor diferença. 30 menos 5, 25. 30 menos 8, 22. 30 menos 38, 8. Então ele era para retornar aqui o 38, para achar a menor diferença, o valor que mais era aproximado daquela lista, quando for igual os nomes aqui. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos usar, nessa solução, nós vamos usar funções mínimo, índice corresp, vamos usar função absoluto e matriciais. Então a gente vai fazer primeiro ele retornar apenas a diferença. Então a gente vai fazer essa solução por partes, para a gente entender bem como é que funcionou. Então a primeira coisa aqui, mínimo, porque nós queremos a menor diferença. Quando esse valor for igual, nós vamos pegar aqui, F4, ponto e vírgula, estou aqui, faltou um C, né? C, B10, que é aquele valor do Emílio lá, for igual ao Emílio nessa lista aqui. Então é para ele retornar B10, aquele valor aqui, esse valor aqui, menos o valor que tiver nessa lista aqui, certo? E tem que travar a célula. Aqui a gente vai trazer, vou fechar aqui o parênteses, e vou fechar de novo, certo? Então ele vai trazer a menor diferença entre eles. Aqui ainda tem um problema, porque ele vai trazer aqui, quando for valores negativos também. Então ele não vai trazer exatamente a menor diferença do jeito que a gente quer. Ele vai trazer o menor valor, certo? Vou dar um Ctrl, Shift, Enter, só para demonstrar isso. Então está aqui o primeiro. Você vai mostrar que, por exemplo, aqui, ele não está trazendo o menor valor. Ele está trazendo sempre o 38 menos 5, 38 menos 8, 38 menos 30. Ele sempre está trazendo o menor valor, ele está trazendo, no caso, o errado. Então para a gente resolver esse primeiro, essa primeira probleminha aqui, então a gente vai botar um ABS aqui. O ABS é uma função que ela retorna o valor positivo de uma equação. Sempre vai ser positivo. Fecha o parênteses, Enter, Shift, Enter. Vou fazer de novo agora a lista. Ele já está trazendo os valores corretos agora. As diferenças exatas. Inclusive do José Sarney, ele está trazendo aquele 38. Aqui ele achou 8. Aqui ele achou 5. Aqui ele achou 100 menos 40, 60. Aqui ele achou valores exatos. O Lula, ele achou 45. 45 menos 100, 55. E por aqui os valores. Certo? Para cada um deles. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que traga o valor que eu tenho aqui. Certo? Para ele trazer o valor que eu tenho aqui, daí a gente tem uma outra solução que a gente tem que fazer agora. Apesar de que me ocorreu uma outra coisa também. Poderíamos também simplesmente fazer uma função de soma. Se o valor for zero, se o valor for zero, ou simplesmente fazer isso aqui, mais o valor que eu tenho aqui. Poderia ser feito assim. Simplesmente. Certo? Por exemplo, para ver se está certo. Michel Temer, 45. Bom. Aqui o Lula. O Lula já deu errado. Então depende do valor. Pode ser positivo ou negativo. Tá? Então não dá para fazer dessa forma assim. Fazendo positivo ou negativo, eu ia ter que fazer algumas outras soluções. Então, dessa forma, eu ia ter que fazer alguma outra solução, ver ali se era positivo ou negativo e tal. Não é por esse caminho que a gente vai. A gente vai fazer agora, então, para ele achar aquele valor e retornar o valor que eu tenho aqui. Certo? Vou tirar esse C10 que está aqui no final. Shift Enter e agora a gente vai trabalhar com essa função apenas. Tá? Então agora a gente vai trazer, de acordo com a lista, nós vamos trazer o índice desse valor aqui, vamos trazer o valor. Qual é o correspondente dele? A função Corresp, ela retorna uma linha de uma matriz, indicando qual é a posição dela naquela matriz. Tá? Então a gente vai trazer, qual é o valor procurado? Procurado é esse valor que eu tenho aqui. Certo? Que é o valor mínimo. Tá? Onde a gente vai procurar esse valor? Nós vamos procurar aqui no ponto e vírgula C, daí a gente vai montar a matriz. Se o valor for igual a esse valor aqui, no F4, então, retornar aquele valor que eu tenho aqui, tem que botar um ABS, né? BF. esse valor menos o valor que eu tiver aqui. Certo? F4, fecha parênteses. E aqui a gente, F4, tudo certo? Tá bom. F4, fecha parênteses, ABS, ok. Se não, eu quero que ele retorne um X, por exemplo. Qualquer coisa, ele vai botar um X, porque o zero, ele vai acabar montando errado o nosso negócio, como a gente quer. E uma correspondência exata, zero. E CTRL, SHIFT, ENTER. Certo? Então, ele vai retornar agora a posição exata de cada um deles. Isso é claro que se ele não achar, ele vai trazer um ND não disponível. Certo? Mas, por exemplo, se a gente não sabia que está certo, por exemplo, aqui, José Sarney, posição 4. Posição 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, ele trouxe o Sarney na posição 4, ele achou aqui na linha, 4, 5, na posição 5, 8, por aí vai. Certo? Ele já trouxe a posição correta, de acordo com aquele ali. depois a gente vai entender até um pouco a fórmula agora. Então, como é que funciona isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, no mínimo, então a gente está fazendo o seguinte, se B10 for igual a essa lista, na F9 aqui, ele vai olhar assim, ele vai pegar cada um daquela lista e vai dizer verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, ele vai verificar aquela lista e vai fazer um 1 e 0 aqui. Se ele achar, então, ele vai pegar e vai trazer aqui esse valor, do outro. a gente pode trazer aqui, até essa função, até aqui, certo? F9, mínimo, aqui, F9, e daí ele vai retornar, qual é a diferença? Apenas quando ele for, aquela, no caso, o Emílio ali, teve a 3 e 0 e nos outros ele está trazendo falso, ou seja, não atendeu aquela, aquela minha restrição, no caso, que fosse o Emílio. Quando ele achou, daí ele fez o cálculo, que era o 10 menos o valor que ele tivesse lá. No caso, ele trouxe 0, porque é 10 menos 10, certo? E daí, daqui ele trouxe o valor mínimo. Qual é o valor mínimo que eu tenho aqui? O 0 ele não vai considerar e vai trazer apenas o 0. Aliás, se o falso ele não vai considerar, vai trazer apenas o 0. E aqui no valor procurado, para o corresponde, onde ele vai procurar, a mesma coisa. Ele está pegando aqui, está dizendo, nessa lista, traga nessa lista apenas quando for o Emílio, e daí se achar, daí pegar e trazer o valor que eu tenho lá, o C10 menos o outro. Ok. E esse X é simplesmente para ele montar a equação, para ele montar tudo, quer ver? Ele funciona aqui. Então, ele fez assim, 0, e se ele não achou, daí ele vai trazer X, 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 porque o falso não entraria dentro da lista do índice, então ele não encontraria o valor. Ele ficaria, ele não trairia a linha correta. Então, esse X é para ele trazer a linha correta do valor. Então, se ele estivesse aqui no meio, ele ia contar 0, no X, até chegar no lugar que fosse. Esse X, 99, qualquer coisa, tá? E quando ele está trazendo o 0, aqui ele está pedindo uma correspondência exata, onde ele vai trazer o valor, onde a linha que ele está ali, trouxe a linha 1. Certo? Então, é por isso que ele trouxe. Agora, a gente já sabe qual é a linha. Então, agora ficou bastante simples, a gente simplesmente vai fazer isso, índice, onde ele vai dizer assim, qual é a matriz que eu estou procurando? A matriz que eu estou procurando é os valores. F4 para travar, ponto e vírgula, pega o lugar certo lá, ponto e vírgula, tá? Qual é o número da linha que eu estou procurando? Ok? E aqui, ponto e vírgula, a coluna que eu estou procurando, que é sempre a coluna 1. Fechei, dá o Enter. E olha lá, ele trouxe o valor exatamente que eu tenho na outra lista. Certo? E para resolver o ND ali, que faltou, a gente só vai fazer um se erro. no final, no final a gente vai botar um espas duplas. Opa! Ah, tá! Faltou o Ctrl Shift Enter. Sempre Ctrl Shift Enter. Na matriz, certo? Então, o índice Corresp, ele simplesmente está trazendo de acordo com a lista, né? Que eu tenho aqui. Eu vou trazer aqui. Tá. Nessa lista aqui que eu tenho, certo? Ele está trazendo qual é a linha que eu quero aqui. Ou a linha que eu quero. Opa! Certo? Então, ele está trazendo a linha 1. Então, a linha 1 é o 10. O 10 dentro dessa matriz. A posição 10. A posição 1 dentro dessa matriz, que seria o 10. Certo? E a coluna, só tem uma coluna, então, que está trazendo aquele valor ali. Certo? E vazio, se for vazio. Certo? E aqui resolveu o nosso problema trazendo os valores ali que fossem os mais aproximados dentro daquela lista. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. E assinem o nosso canal, acompanhem o nosso blog. Sempre a gente busca novidades, coisas diferentes para você. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido nessa aula. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho